Olá, pessoal! Bem-vindos novamente aqui no nosso cantinho. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão se cuidando? Eu estou, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem e não se esqueça, gente, com a nossa saúde a gente não pode brincar, tá bom? Tem que tomar os devidos cuidados. Pessoal, vamos fazer uma receitinha fácil, fácil. Espero que vocês gostem. Você que está me fazendo uma visita hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindos. Faça essa receita, você vai amar. E se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. E compartilhe com seus amigos, familiares, deixe aquele joinha maravilhoso para mim. Me faz uma visita no Instagram, que eu estou lá todos os dias dando uma palavra de conforto a cada um de vocês, tá bom? Meus inscritos maravilhosos, mais uma receita para você em especial. E vamos lá para os nossos ingredientes. Vamos lá, então, pessoal, para os nossos ingredientes, para a gente estar fazendo a nossa receitinha, tá bom? Aqui, gente, eu tenho um litro de óleo. Eu vou colocar ele no micro-ondas e vou amornar ele por pelo menos um minuto, tá bom? Aqui, gente, eu tenho 140 gramas de soda cálcica, 96, 99% ou 5 colheres de sopa bem cheia de soda, que vai dar a mesma coisa. Para dissolver essa nossa soda, eu tenho aqui 300 ml de água, que eu vou colocar já para dissolver, tá bom? Vamos lá. Vou colocar a nossa água aqui e já vou colocar a nossa soda para ser dissolvida. Use suas proteções, luva, máscara, sapato fechado, óculos, para não ter nenhum tipo de acidente com vocês, tá bom, gente? Vamos reservar para ela dissolver. Aqui eu tenho 200 ml de cloro, pode ser cloro ou água sanitária, tá ok? 200 ml. Aqui eu tenho aquela nossa amida que nós fizemos do Paulo Adriano Lima. Nós fizemos essa amida. Ela separa, tá vendo? Então, é só você agitar. Você agita ela para você usar. Eu vou usar, gente, 100 ml dessa amida. Vou usar aqui, ó, 70 ml de um desinfetante bem cheiroso, qualquer um que vocês tenham, tá? Eu vou usar 70 ml desse desinfetante dos nossos ingredientes, tá ok, gente? Vamos dar início à nossa receitinha. Você pode colocar em forminhas assim ou assim. Qualquer forminha que vocês tenham aí, tá, gente? Eu vou usar essas aqui que eu compro em loja de embalagens, tá? De 200 gramas. Aqui, gente, a nossa soda já dissolveu completamente, tá? Ela tá bem quente. Vou colocar aqui já o nosso 1 litro de óleo morno. Eu já passei o meu óleo numa peneirinha, tá, gente? Faço mesmo se ele estiver muito sujo. O meu tá bem usado. Vamos mexer. E já vou colocar em seguida aqui os nossos 200 ml de cloro. Vamos mexer. Agora é mexer aqui, gente, até dar o ponto, tá? Já vou colocar aqui minha 100 ml de amida. Minha amida caseira. Ficou ótimo, viu, gente? E agora vamos bater aqui até ficar bem grossinho. Se você quiser bater com o mixer ou na batedeira ou no liquidificador, você fique à vontade. Eu vou bater aqui, gente, uns 25 minutos, mas vou dar uma pausa para colocar o resto dos ingredientes, tá bom? Agora vamos colocar o nosso desinfetante, gente, e vamos mexer mais. Esse desinfetante é para dar um chequinho, tá? No nosso sabão. Agora vamos bater aqui, gente, até não haver mais separação de óleo no nosso sabãozinho, tá? Se você quiser bater com o mixer, com a batedeira, fique à vontade, que dá um ponto mais rápido. Vai dar um ponto mais rápido aqui no meu, porque eu botei tudo morninho, tá? Olha, gente, tem 10 minutos que eu estou batendo e ainda não deu ponto. Vamos bater mais? Olha, gente, já faz 25 minutos que eu estou batendo no nosso sabão. Olha, não há mais separação de óleo, tá vendo? Está um caldo bem grosso mesmo. Então, se você ver que tem ainda separação de óleo, você continua batendo mais, tá? Já vou colocar nas minhas forminhas. Ache as forminhas ideal aí que você tenha na sua casa. Qualquer forminha, tá, gente? Não precisa ser iguais a essa, não. Procure uma forminha que você tem e use. Aqui estão minhas forminhas. Vamos ver quantas forminhas nós vamos conseguir encher, tá bom? Olha, gente, deram oito forminhas de 200 gramas. Agora eu vou deixar ele de um dia para o outro, 12 horas. E amanhã eu volto com vocês fazendo o teste da espuma e tirando das forminhas o nosso sabãozinho, tá bom? Até lá. Olha, pessoal, que coisa mais linda que ficou branquinho, branquinho o nosso sabãozinho. Olha, eu vou tirar aqui para vocês verem, olha. Ele começou a rachar, ó. Deixei aqui de um dia para o outro, ele começou a rachar, olha só. Mas tem problema não. Eu guardo nessas vasilhinhas mesmo, tá, gente? Olha esse, esse saiu inteirinho, olha que lindo. Duro, 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 gente, duro. Você que vai fazer uma fritura aí, fritar um salgadinho, uma batatinha, use. Não jogue fora o seu óleo aí para... Vamos preservar o nosso meio ambiente, viu, gente? Olha, coisa mais. Eu vou retirar todos aqui e vou fazer o teste da espuma, tá? Pessoal, e essa é a minha dica de hoje para vocês deste sabãozinho. Olha que branquinho que ficou. Usando aí um litro de óleo, gente. Um litro de óleo que você ia jogar fora. Não jogue fora, gente. Conserva o seu meio ambiente, tá? Porque isso aí é para os nossos netos, futuramente aí, eles que vão usufruir de tudo. Olha esse aqui, rachou todinho. Eu vou fazer o teste da espuma com essa barra aqui, tá, gente? Vamos dar início ao nosso teste? Tô aqui com o meu pedaço de sabão, ó. Duro, duro, duro. Gente, começou a ter rachar, ó. O sabão de tão duro que ficou. E aí, pessoal? Gostaram da nossa receitinha de hoje? Fantástica. Amei estar aqui com vocês fazendo essa receitinha muito fácil. Gastando poucos ingredientes, você faz uma receita de qualidade. Uma perfeição para você estar ganhando um dinheiro extra. Olha, e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Venha toda semana comigo fazer uma receitinha diferente. Gente, deixa aquele joinha pra mim, aquele like maravilhoso. Compartilha essa receita com seus amigos e familiares. O que é bom, a gente compartilha. Um beijo a cada um de vocês. Que Deus te guarde, te proteja e te ilumine de todo mal. Fica com Deus. Até a próxima receita. Tchau, tchau.